Fala galera, beleza? Vídeo de hoje, vídeo de dica. Tô devendo esse tipo de vídeo pra vocês, né galera? Faz tempo que eu não trago vídeo de dica, só pescaria. Muita gente gosta da pescaria, mas tem bastante gente que gosta também de ver os vídeos de dica, tá? Então essa aqui é uma das pescarias que eu tô mais fazendo nesses últimos anos, que é a pescaria de traíra, tá? E eu vou dar uma dica pra vocês de qual a cor de frog que eu mais gosto. Essas são as minhas preferências, tá galera? Então vamos lá, galera. Vamos começar aqui sem enrolação. Então a cor que eu mais gosto pra 90% da... não, 90% também não, vai. Mas umas 70% das ocasiões é essa cor aqui, ó. A branca e vermelho, tá galera? Branca e vermelho pra mim é a melhor cor que tem de frog, tá? Pra mim, tá galera? É a que eu tenho mais resultados, pode olhar os vídeos aí. É a cor que eu mais pego. Branca, né? Geralmente branca, fundo branco aqui, ó. Fatal, galera. Pra mim, na maioria das vezes, é essa cor que funciona. Porém, tem situações que outras cores funcionam melhor, tá? Essa aqui, ó. Cor rosa. Aqui, ó. Laranja. Aqui tem laranja, preto e amarelo. Mas a laranja e a rosa são coisas que eu adoro quando tá tempo nublado. Verão, tempo de chuva, nublou. Cor chamativa assim, ó. Funciona bastante. Principalmente laranja e esse rosinha aqui, tá? Funciona bastante. Quando o sol tá muito, muito forte, cor preta. Preto com amarelo funciona. Preto com verde funciona, tá? Esse verde também funciona. Tá bem em dias mais nublado, tá? Mas o preto, o preto em si chama bastante atenção quando o sol tá muito forte. Ou seja, a luz, se você olhar de baixo pra cima no sol, ela é meio branca, né? A água fica com o reflexo branco de cima. Então o preto dá um contraste legal com o branco, tá? Geralmente o branco vai dar um pouquinho menos de contraste com o sol muito forte. Então aí vale a pena você testar a cor preta, tá? Uma cor mais escura. Agora com água suja também. Água suja também, o preto funciona bastante. O branco também funciona, tá? Eu acho que funciona, pra mim funciona. Agora vamos ver aqui pra falar pra vocês que o tamanho da isca. Geralmente, pessoal, o tamanho da isca funciona de acordo com a época do ano, basicamente, tá? Tem época do ano que a traíra tá protegendo o território. Uma isca grande, aí uma isca grande pode sinalizar pra traíra um pouco mais de perigo. Tipo, uma outra traíra querendo pegar o território dela. Porque uma isca maior meio que deixa de ser, tipo, uma comida dela, mas algum outro bicho tentando disputar o território com ela. E a traíra é muito territorialista. Então uma isca grande pode ser que funcione muito bem em situações assim, tá, galera? Que a traíra tá protegendo o território. Você vê que ela começa a atacar, não pra comer a isca mesmo, tá? Mas ela vem pra bater, pra espantar a isca. Aí você vai tentando uma teimosia até ela morder a isca. Aí ela morde, pode ser que você consiga fisgar, tá? Nessa época que ela tá protegendo o território, é um pouco mais difícil você fisgar ela, principalmente com frock, tá, galera? Aí em época que ela tá caçando, que ela tá comendo bastante, igual essa última pescaria que eu postei domingo, tá? Eu postei uma pescaria domingo, e esse vídeo vai sair aqui no meio da semana, tá? Os vídeos de dica eu vou tentar intercalar durante a semana pra vocês. Então o que acontece? Uma isca do tamanho do alimento dela, um pouquinho menor, mediana, ou até grande mesmo, tá? Pode ser que uma traíra grande coma algum animal um pouquinho maior, tá? Então o que acontece? Quando ela tá comendo, cara, aí, tipo, a cor vai fazer essa interferência de acordo com a cor da água, com a luz do dia, tudo. Ela vai enxergar melhor a isca, tá? Mas quando ela tiver com muita fome, cara, basicamente quase qualquer isca de superfície vai dar uma... Vai dar muita ação, vai dar muito resultado, tá? Porém, nesse último pescaria de domingo, ó, eu testei essa cor aqui, ó. Na verdade foi essa isca aqui, ó. Essa isca aqui, ó, que é preta e vermelha, que o sol tava muito forte. Preta e verde, o sol tava muito forte, eu vou testar. Deu algumas ações. Meu amigo também tava pescando com essa cor aqui, ó. Deu bastante ação também. Só essa cor aqui, a branca e vermelha, foi a que mais deu ação. A gente trocou e começou a acertar uma atrás da outra, né? Pelo menos é muito ataque que teve. E a atleta tá voltando bastante na isca. Então, cara, você tem que ir trocando a isca, tem que observar... Nossa, o peixe tá comendo ali. Tem que observar o ambiente, tá? Que vai fazer muita diferença. Outra coisa, galera, ó, bem interessante de vocês notar, ó, cada isca tem um formato diferente, não é à toa, tá? Isso aqui é uma isca Zara, tá? É um frogzinho que Zara, ele vai fazendo um zigue-zague na água, tá? Ele vai fazendo assim, ó. O trabalho da isca pode fazer diferença também, tá? Quando a treira tá mais manhosa, igual esse domingo, que tava frio, o trabalho de peitadinha, tá? Essas duas iscas, essa aqui trabalha de Zara, mas ela também trabalha com a peitadinha. O que é a peitadinha? A água tá aqui, ó. Você vai dando toque de ponto de vara pra cima, a isca vai batendo o peitinho na água, assim, ó. Aí você consegue trabalhar com a isca quase parada, sabe? Em vez de usar a Zara, você consegue trabalhar um pouco parado, mas é um pouquinho mais difícil. Então a peitadinha, você vai meio que só trabalhando, como se o frogzinho estivesse fazendo assim na água. E você consegue ficar trabalhando no mesmo lugar. Nessa paradinha, com essa peitadinha, pode ser que a treira ataque. Então é isso, galera. Umas dicas bem simples aqui, bem rápidas, mas pra muita gente, principalmente quem tá começando a pesca de treira, faz a diferença. E eu tive que pesquisar muito pra achar essas dicas, tá? Mas é isso aí, galera. Um pouquinho que eu vou aprendendo aqui, vou trazendo pra vocês, tá? Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, se inscrevam no canal, deixem o like, compartilhem com os amigos. É isso aí. Tamo junto. Forte abraço. Até a próxima. Fui. Tchau.